Um celular nas mãos e vendas de semijóias a todo o vapor para várias cidades do país. Oi meninas, estou aqui em Goiânia, vou chegar aí na sexta-feira, vou levar novidades para vocês. Vocês fiquem de olho porque eu vou estar postando as mercadorias para vocês verem. Olha só gente, olha esse colar, que maravilhoso. E quando tem promoção anunciada, a clientela fica a postos para não perder ofertas e descontos que podem chegar a 60% do valor do produto. Tem essa facilidade de a gente poder escolher o nosso produto de uma maneira muito simples e prática. E ali a gente consegue também fazer essas compras online através dos sites das lojas e chega-se na sua casa muito rápido. As vendas online ganharam um novo impulso com os chamados leilões e bazares virtuais. As peças são leiloadas durante transmissões ao vivo pela internet. Os clientes podem dar os lances até arrematar o produto desejado, economia para quem compra e sucesso de vendas para empreendedores. A modalidade já virou tendência em muitas lojas na internet. No caso da Bianca, ela aderiu às promoções Relâmpago e confirma que é um sucesso. A estratégia acontece sempre em datas comemorativas. Dia das mães, dia dos namorados, pecuária e assim vai. Eu pego mais essas datas nesses meses e faço live. Então assim, eu trabalho tanto com live como em grupos de WhatsApp. Grupo de WhatsApp também é muito interessante. Eu mando para minhas clientes, elas entram no link e eu faço vendas pelo grupo. A Bianca mora em São Miguel do Araguaia e busca num fornecedor em Goiânia as peças que vende pela internet. Ela deixou o trabalho numa farmacêutica para se dedicar à venda de semijóias. Já são cinco anos dedicados à atividade e durante a pandemia ela viu a opção de vendas online dar um salto surpreendente. Eu me arriscaria assim uns 50%. Foi um boom. A Priscila é cliente antiga e fala das vantagens desse tipo de compra. Eu sempre compro roupas, calçados também, sempre dá muito certo, semijóias. A gente sempre consegue um precinho diferenciado e tem sido muito bom. Em 2021, as vendas pela internet alcançaram um faturamento recorde, com mais de 161 bilhões de reais em todo o país. Um crescimento de quase 27% em relação ao ano anterior. Os pedidos cresceram quase 17%, com mais de 353 milhões de entregas e o valor médio por compra também aumentou. Atingiu a média de 455 reais. Já tenho participado também de várias lives e também deram certo as minhas compras que eu fiz pelas lives também. Então assim, desde que você compra numa fonte segura, é super tranquilo, sem sair da sua casa. O consultor de marketing destaca que para explorar bem as facilidades que o mundo digital oferece, é preciso planejamento. A gente consegue ter uma audiência engajada, uma audiência também segmentada. Você consegue promover isso através de anúncios e ter ali muito mais pessoas necessariamente participando simultaneamente. Então o que a gente achava que era basicamente presencial, a gente percebeu que dá para fazer no digital também. E ter sucesso tão quanto no físico. Então as marcas realmente viraram a chave, perceberam que é menos oneroso trabalhar com esse tipo de campanha digital e saber que tem resultado também.